E aí, tia minha, sequência. Dada essa sequência, onde aqui é x e y, qual o valor de x mais y? Observem bem a sequência. Vamos perceber o seguinte, que de 2 em 2, ele vai formando uma lei de formação. Daqui para cá, tira 2, menos 2, menos 2. Portanto, x, 18. Depois, daqui para cá, tira 2. Daqui para cá, tira 2. Daqui para cá, menos 2. Portanto, y igual a 7. x, 18, y, 7. Quero saber o valor de x mais y. x mais y é 18 mais 7, ou seja, 25. Beleza, tia minha? Compartilha!